Se você não é calvinista, mas ao mesmo tempo não sabe explicar direito o seu arminianismo, né? Você nem sabe direito o que é arminianismo e às vezes corre até o risco de ser pelagiano. Você não tá entendendo muito do que eu tô falando aqui, mas você não curte muito essa ideia de que Deus determinou todas as coisas, ninguém pode escolher nada, já tá tudo desenhado, tudo traçado, ser humano é só um robô na mão de Deus. Se você não curte muito essa posição, que alguns calvinistas também vão dizer que não é isso e tal, mas eu já li calvinistas escrevendo quase isso e tal, mas enfim, a discussão aqui não é essa, eu quero indicar pra você Teologia Arminiana, Mitos e Verdades de Roger Olson. Olha aí, novidade na BT Store. Galera, esse livro aqui é muito bacana pra você que não é calvinista, não curte as ideias calvinistas, mas ao mesmo tempo não sabe se defender, não sabe se posicionar corretamente no que diz respeito à soteriologia. Você não sabe explicar direito como é que você tá, eu acho que eu posso escolher Deus, mas ao mesmo tempo tem a graça, como é que fica o pecado do ser humano, mas eu também não curto a ideia calvinista, por favor me ajude, help me. Tá aqui, Teologia Arminiana, Mitos e Verdades. Galera, esse livro aqui, pra você que é pentecostal, sério, ele é fundamental. Você que frequenta a igreja pentecostal, você precisa, sem brincadeira, você precisa ler este livro, Teologia Arminiana, Mitos e Verdades, não, Mitos e Realidades, ok? De Roger Olson, ele é um cara que escreve muito sobre o arminianismo, e vale a pena então você conferir até a glória que é fera em arminianismo, quando leu esse livro e aprendeu coisas novas. Então, fica aí a dica, tem só por enquanto três exemplares na Beta Store, garanta o seu já com frete incluso, pression, maravilha. Vamos ao vídeo.